A cidade de Bezerros, no agreste de Pernambuco, é conhecida no estado como polo produtor de repolho. A hortaliça ocupa cerca de 400 hectares da região. O cultivo do vegetal é fácil e tem sido fonte de renda para muitos pequenos produtores, já que a cultura tem safra durante o ano inteiro. Estima-se que a primeira colheta seja feita em 90 dias. Geralmente no início das chuvas seria o mais ideal para se cultivar. Porque a temperatura baixa e a traça diminui também a reprodução, devido a temperatura que vai baixando, então a reprodução da traça é menor. Então eles aproveitam essa fase e plantam o repolho. A irrigação do plantio é bem planejada, já que a umidade ajuda no cultivo do repolho. E é na época do clima frio o período ideal para plantar a hortaliça, fase em que as pragas desaparecem da lavoura. Principalmente escolher áreas que ainda existem disponibilidade hídrica, plantar áreas que tenham capacidade de serem irrigadas, não plantar muito e ter pouca água disponível, e fazer manejo de solo que faça com que a umidade do solo seja mantida, que a irrigação seja melhor absorvida. Essa falta de água ainda tem sido um problema? Sim, continua como um problema. Isso aí só Deus para ajudar a gente. A questão hídrica, nós fazemos um manejo em terra, em solo, mas nós precisamos de chuva para melhorar as reservas hídricas da região. As folhas grandes e verdes escondem um repolho de qualidade, vegetal que é distribuído para grandes centros comerciais do estado. Hoje um saco da hortaliça custa em média 50 reais, já a caixa está sendo comercializada por 100. Então é um preço bom, hoje dá para se trabalhar repolho, dá para se plantar tranquilo, mas dependendo da época do ano ele também chega a baixar, porque coincide com safra de outras regiões, de outros estados, então chega a baixar um pouco também o preço. Então para os produtores de pequeno porte dá para sobreviver com repolho? Dá, hoje dá, tranquilo. Hoje dá para trabalhar, ele fazendo o controle direitinho de pragas e doença, dá para com certeza manter uma família. O número de produtores de repolho aqui no Agreste de Pernambuco já foi bem maior, mas devido a estiagem prolongada que já dura quatro anos, esses agricultores optaram por cultivar outras culturas. Cenário visto em várias propriedades da região. Através de preço, né? Praga também, aí foi diminuindo as pragas do repolho, aí eu fui plantando, fui plantando, até agora deu certo, pronto. Aí eu parei com o pimentão, aí estou com o repolho e o maracujá. Aí quando parar o repolho, eu só fico com o maracujá, aí eu só volto a plantar novo repolho lá para setembro. Ele aí iniciou com o maracujá, plantou logo o maracujá, em seguida ele plantou o repolho, e lá na frente ele tira o repolho, colhe o repolho e fica o maracujá. O maracujá vai ficar de um ano a dois anos aqui produzindo.